Agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos de bons homens Tem a velha cantando? Vai! Pensa na velha que está chonada! Eita peão! Quem sente amor sempre saudade! Eita! É galera, partiu o Ribeirão Preto aqui antes de ir no pedágio, escutando os modão Né mãe? É! Mais um dia de correria no HC né? É! Só escutando as músicas da época da minha mãe aí quando ela era novinha Vai lá mãe! Manda um beijo para a galera turminha aí do Facebook aí! Bom dia! Um abraço para todos! É isso aí! Tamo aí galera! Olha aí! Vamos passar aqui na linha do trem! Olha aí o tamanho da carreira! Que legal de carvão! Aqui é o desenho do pedágio galera! Quem não pediu para nascer? Quem será esta porta? Essa música tem tudo a ver com esse ambiente aqui! . Meio do mato, meio do cadabial, fazenda, estrada de terra, show de bola. É a branca, se muda a mar. Vamos ver a sua aqui. Êhê, velhinha! Isso aqui dá saudade quando só viajava com o pai? Já vem com o tempo. Quantos anos de casado, mãe? 49. 49 anos de casado com o meu pai aí. É o Carribeiro. Minha velhinha já viajou muito aí na estrada aí com o meu pai. Já conhece prato de ponta a ponta. Já guiou muito caminhão também, né mãe? Época do João de Barra aí, Fietão, Fenerê. Pensa no Murilo. Pensa na velhinha que já acelerou com força, galera. Hoje tá velhinha, mas já foi nova um dia. Hã? Né? Quem foi nova é ela. Não é ela. Hã? 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 Hã?